Boa noite, amigos do Notícia da Astronomia. Bom dia, mais uma vez aqui, todas as segundas-feiras, às 20 horas aqui, como sempre, batendo um papo aqui com nossos amigos da Astronomia, o pessoal que tem curiosidade de saber os assuntos que aconteceram aí na semana, galera. É isso mesmo. E aqui, grande Alisson Mineiro Martins, seja o bem-vindo mais uma vez, Alisson. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, queridos. É um dos seus mais bonitos aí do Brasil, hein? Na nova Friburgo, Rio de Janeiro, galera. É verdade. Bacana aí. Então, Alisson, está tudo certinho? Está frio aí, não? Tudo certinho, está. Está um pouquinho frio. É, galera, começou hoje. Já está dando para colocar um casaco, conversar. Rio de Janeiro, mas aí é serra mesmo. Então, é um pouquinho mais frio aí, né, galera? E a gente agradece também os nossos amigos aí do chat também, que vão ver essa live. E que aqueles que vão ver também depois também, né, galera? Não esqueça aí de curtir aí, de se inscrever no canal e interagir com a gente aí, né? Aqui o nosso grande amigo Paulo Henrique. Grande Paulo Henrique. Paulo Henrique. Pérola também. A gente agradece os nossos amigos aí que vão no segmento da live aí entrar e bater um papo com a gente. Alisson, hoje tu ia... Dá para a gente destacar aí o céu da semana, que é super bom, super bacana aí para o pessoal que sempre... Que teve uma conjunção bacana essa semana, né, Alisson? Vênus e a Lua, né, rapaz? Eu tive que fazer uma conjunção... Fazendo o registro dessa conjunção bacana. Se quiseres compartilhar o Estelar e ver como é que... Depois tem outras informações também, galera, da estrela Betagels aí, que ele andou abrindo, né? Aumentando o seu brilho. É isso mesmo, né, Alisson? Não sei se o Alisson teve essa informação. Não tenho muito precisa não, que eu não consegui achar, assim, uma fonte muito legal para pegar. Exatamente, teve umas... Eu também... Eu acompanho os três canais aí, Alisson, falando aí do... Da estrela Betagels, então, que realmente aumentou o brilho. Mas eu fiquei meio assim, ô caramba, será que aumentou? Eu fui em algumas fontes aí, mas será que dá para ver visível? Eu não sei se dá para ver agora, é visível, eu não sei se a gente... É, agora está bem nublado, né, Alisson? Então, a gente não tem como... É, e agora para a gente aqui também, a constelação de Ório está se pondo muito cedo, né? Também tem, que azar, hein? Está se pondo cedo, então a gente não tem assim como... Principalmente aqui na Serra, né? Não tem como observar, porque a topologia aqui com as montanhas atrapalha bastante. Mas mesmo assim que a gente vê aí um... Está na tela aí já, ó. Quem tiver um horizonte aí oeste desobstruído, no iniciozinho aí, ó, por volta das 18h, 15h, início da noite, Ório já está bem baixo, né? Então, não... Você quase não consegue observar muito. Então, rapaz, é. Aqui está bem baixo também, está difícil. 18h, quando já está anoitecendo, ela já está bem baixo no horizonte. É coisa de poucos minutos para conseguir observar. Aí agora nós vamos só ter relato mesmo dos nossos amigos do Hemisfério Norte. É verdade, rapaz. Rapaz, sério. E está lembrado aí que essa semana também teve uma supernova também, né? Sim, é. Na galáxia do Catavento, né? Catavento. E foi feito o registro. Aí o pessoal está assimilando aí. Será que realmente vai acontecer a mesma coisa, né? Aí o pessoal está... É verdade, eu disse, ela está na expectativa, né? De virar uma supernova, né? Está na expectativa aí de virar. É com esses aumentos de brilho aí. É, mas não acredito que a gente vai conseguir ver isso enquanto a gente está vivo, não. Ah, não é muito legal, né? Essa explosão agora dessa estrela aí, já pensou? Não, ia ser bacana, né? Tem... Eu já vi fontes falando que quando ela se transformar em uma supernova, vai dar para ver a luz do dia, né? Caramba! Vai ver de dia, é. E a noite vai brilhar nos primeiros dias, vai brilhar igual a lua cheia, né? Olha aí. Bem que o pessoal às vezes também faz uns relatos meio... Com as previsões meio exageradas, né? Ah, sim, é. Né? Tipo, foi ano passado, sei lá, ano passado, aquela chuva de meteoro de 10 mil meteoro por hora. Era meteoro que não acaba mais, pô. Eu não vi nenhum. É, então, rapaz, teve um problema também de algumas informações a respeito da estrela que explodiu na galáxia do catavento, o Alisson, que algumas informações... Não é sensacionalismo, mas eu acho que, de repente, até a pessoa que botou o nome, o nome ali no título, né? Colocou assim, ó. Colocou assim, uma estrela explode perto da Terra. Aí, outros astrônomos ou outras pessoas da área, realmente, ó, pessoal, apare com sensacionalismo. Não é perto da Terra, né? O negócio tá lá em outra galáxia e é perto da Terra, né? É, exatamente. De repente, a pessoa se equivocou, né? Eu não sei, ou botou ali e deixou assim, ó. Vou deixar esse título aí pro pessoal da curiosidade aí, vim aqui, né? Saber como é que é perto da Terra. Como assim? É igual aquele negócio quando o meteoro vai passar um asteroide perto da Terra. Dez vezes a distância da Terra à Lua. É, gente. É sempre assim, galera. Aí eu digo assim, né, o Alisson gera um certo sensacionalismo em cima da matéria. A gente sabe que gera. Mas, se não for isso, tu acha que as pessoas vão ter curiosidade de tentar ali? Eu sei que fica meio difícil, né? Dizer uma assim, ó. Olha, gente, vai ser perto da Terra, vai passar raspando essas coisas. Isso aí gera um certo sensacionalismo, porque as pessoas vão querer saber, realmente. Mas só que se não fosse um título assim, tu acha que as pessoas iam se atentar, iam querer? Eu acho que é realmente meio para chamar atenção, né? Sim, chama atenção. Não tem outra coisa. A pessoa chega... Hoje. O problema é que muitas vezes a pessoa que é meio leiga, ela olha lá e fala assim, na galáxia do catavento. Tem gente que não sabe nem o que é uma galáxia. Sim, exatamente. E a galáxia está milhões de anos-luz, né, da gente aí. É, está muito... Nossa, muito longe, galera. Então, tem coisas assim. E eu digo também, até o Asteroid Day também tem essas... Essa do catavento, por exemplo, está 21 milhões de anos-luz da Terra. Galera, olha aí, é muita coisa, galera. É? Não, então... E a notícia? Essa estrela virou uma supernova 21 milhões de anos atrás. É, gente. Então, tem muita... Em escala assim, caramba, é muito distante, não tem como... Mas, às vezes, a pessoa pode ter cometido um erro, né, de colocar alguma... Ou não, né? Aí vai saber também, né? Alisson, pode continuar aí com o que nós temos aí, com o céu da semana e a lua? Então, durante a semana, cara, o que a gente tem, né? É, como eu falei, Órion já está se pondo muito cedo, né? Então, por exemplo, ali a nebulosa de Órion, né? Que é um objeto muito bacana de observar, já passou a oportunidade, praticamente. Vênus, né? Que a gente tem aí de planeta e Marte. Logo no iniciozinho da noite já aparece, né? Vênus e Marte. Mas, também, é... Se põe aí... Está se pondo mais cedo, né? Órion, você já não consegue ver Marte, por exemplo, lá para as... Para as 22 e 30, ele já não está mais no céu. É, já está muito baixo para observar. E... Mesmo com o telescópio também, não está muito... Muito grande para observar, não, né? Essa semana a gente tem a lua, né? Que está indo para a fase cheia, já. Hoje ela está... Deixa eu dar uma conferida aqui. Como é que está a iluminação? Hoje aqui está nublada, não... Está 52% iluminada hoje. 52%. Está no quarto crescente, né? É, e ela vai estar cheia aí para o final de semana, né? Para... Sábado, se eu não me engano. Sábado para domingo, que ela fica cheia. Sábado para domingo, ela entra na fase cheia. E... A gente tem aí as constelações já típicas, né? Do... 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 Inverno que está chegando, que é a escorpião. Que a gente já, por volta das 20 horas, já está ali no céu, ó. No horizonte leste. A constelação de escorpião, que é uma constelação muito bacana de... De observar para quem tiver telescópio, que tem vários objetos ali, bem interessantes. Vários aglomerados. É... A gente tem aí... Vamos ver aqui de planeta. Se eu não me engano, é Saturno, né? Já no... Isso aí. Saturno, por volta de uma hora, já está no céu. No horizonte leste. Quem tiver um horizonte leste desobstruído, né? Não tiver montanhas, nada. Já por volta de uma hora, já... Já consegue ver Saturno. Júpiter vai ser lá para as 4 horas da manhã, que ele começa a aparecer. Junto com Mercúrio. É o pessoal que está madrugando aí, acorda muito cedo aí, de repente, para trabalhar. Tiver um horizonte leste aí, bom, vai conseguir já ver Júpiter e Mercúrio. E é mais ou menos isso que a gente tem aí para essa semana, né? Não tem muita coisa assim de diferente, não. De novidade, não. Constelação do Cruzeiro do Sul também, né? Que essa época também já está bem legal de observar. Está bem no alto, né, ó. Já está bem no alto. Está bem no alto, galera. E agora a constelação do Escorpião, o Sagitário ali. Então, tem bastante aglomerados nessa região, que é interessantíssimo aqui para a gente. Júlio Sul, né? É, a constelação típica do inverno para a gente é Escorpião, né? Escorpião. É, a constelação, acho que mais predominante aí no inverno é a de Escorpião. Aí a gente tem ali o centro da galáxia também, né? Com muita coisa para observar. Bastante, galera. É, não. Não, quem tiver aí um binóculo, um telescópio, vai ter oportunidade de ver alguns objetos aqui bem interessantes. Tem muita coisa, ó. Se você olhar, tem muita coisa nessa região. É uma região muito rica. Muito rica. É, para a astrofotografia, para... Realmente é uma região magnífica ali, né? Pessoal que não tem muita poluição luminosa aí, galera. É a melhor época do ano para mim, né? Assim, né? É, não. Inverno é a melhor época do ano. Para a gente aqui no Hemisfério Sul, é a melhor época.